Domingo agora é o dia da consciência negra e próximo a esse dia, dois casos de racismo chocaram o estado do Rio de Janeiro. Em um desses casos, um jovem negro foi agredido ao ser confundido com um assaltante. Veja agora na reportagem de Saludiel Filô. Carlos Eduardo, de 18 anos, foi agredido pelo motorista de aplicativo Matheus Esteves por ser confundido com um assaltante. Foi na noite desta quinta-feira em Vila Isabel, na Zona Norte. O homem achou que uma garrafa de uísque, que estava em uma bolsa do jovem, era uma arma. Testemunhas gravaram o momento da confusão e apoiaram o rapaz, que é jogador de futebol. A polícia foi acionada e o caso registrado como lesão corporal injúria. Ele puxou o freio de mão e me deu uma cotovelada, me agredindo. Aí já falou, perdeu o neguinho e me pegou pelo pescoço. Aí eu falei com ele para ele me soltar, que eu não era bandido, que não era ladrão. E ele não me soltou até que o carro bateu no carro da frente, para parar. No mesmo dia, em Arraial do Cabo, da região dos Lagos, uma funcionária de um hostel também foi vítima de injúria racial cometida por uma hóspede argentina. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher fala um xingamento racista. A turista chegou a ser presa, mas foi solta após pagar fiança. Para mostrar o quanto vivemos numa sociedade racista, a rede de observatórios da segurança produziu um relatório chamado Pele Alvo, a cor que a polícia apaga, que traz um dado alarmante e inaceitável. O estudo apontou que a polícia do Rio de Janeiro foi a que mais matou negros no ano passado. Um a cada nove horas, em média. O Rio também registrou o maior número de chacinas, 57. E em 30 delas, todas as vítimas eram negras. Muitas vezes, quando negros são vítimas da polícia, é como se ele fosse culpado da própria morte, como se não fosse um problema e como se fosse algo a ser tolerado naturalmente, porque estaria tornando a sociedade mais segura. Como esquecer de casos como o da Kathleen Romeu, que tinha 24 anos e estava grávida, quando foi atingida por um tiro de fuzil durante uma operação policial no ano passado, na Zona Norte do Rio. Parece que o Estado trata a gente como bicho, parece que foi treinado. Parece não, a gente vê que é treinado para isso, porque eles poucos se importam.